Doutor Marcos Davi, que além de tudo é escritor, então é um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Nós estamos falando para São Miguel dos Campos e também para toda a nossa região. A gente consegue atingir mais de 60 municípios alagoanos. Então nós vamos conversar com o doutor Marcos Davi por vídeo. Ele está lá no seu consultório e a gente vai começar essa conversa com ele. Então, muito bom dia, doutor Marcos Davi. E seja bem-vindo ao programa Tribuna Livre. Então, eu lhe agradeço muito e a Elisona por essa oportunidade. Certo. Doutor Marcos Davi, a gente tem visto aí, nas últimas 48 horas, foram registrados em Alagoas mais de 300 casos com pessoas positivas, que testaram positiva por Covid-19. Então, a gente está chegando aí já a um número de 957 casos confirmados. Por que esse aumento exponencial, doutor Marcos Davi? Isso era esperado, autor, esperado. Agora, antes de eu entrar na minha avaliação, porque chegamos, provavelmente, hoje já devemos ter ultrapassado os mil casos confirmados. casos confirmados, porque a ciência acredita que para cada caso confirmado, fechado o diagnóstico, possam existir entre 5 e 7 casos a mais. Então, provavelmente, em vez de mil casos em Alagoas, provavelmente nós temos 5 a 7 mil pessoas realmente portadoras da doença do Covid-19. Agora, elas podem estar com uma sintomatologia, vamos dizer, uma sintomatologia pobre, ou ainda vão apresentar em breve uma sintomatologia mais grave. Isso é a primeira coisa. Esse número, a gente sabe, Álvaro, que os resultados de exames para realmente detectar, dizer, tenho Covid-19, são os exames, principalmente esses testes rápidos, eles são muito falhos. Os testes rápidos, eles têm um resultado muito precário. um exame realmente que mostra, que fecha o diagnóstico, como a gente chama em medicina, que é o PCR molecular, esse exame estava demorando 12, 13, 14 dias para sair o resultado. Agora, nós estamos conseguindo que esse exame venha mais rápido. Então, o número provável, Álvaro, não é mil pessoas infectadas, são mil pessoas com o diagnóstico realmente concluído. Agora, por que essa elevação? Essa elevação era esperada. Era esperada, inevitavelmente esperada, porque essa doença com a transmissão muito fácil, muito rápida, pessoas, inclusive, assintomáticas que têm a doença, transmitem essa enfermidade, e o isolamento social, que seria e é a principal arma, a única que a medicina pode dizer, essa funciona. O isolamento social, a gente sabe que no nosso Estado, por mais que as autoridades, por mais que a imprensa, por mais que você e seus companheiros, heróis dessa resistência, vocês da mídia são os heróis, junto com o profissional de saúde, junto com a segurança, junto com o pessoal de limpeza, por mais que a gente apele, na verdade, o isolamento social, ele não consegue chegar ao nível que daria um pouco de segurança, e seria 70% da população realmente isolada. Nós temos uma média no Estado de 50% e até menos. Então, a principal... É uma das mais baixas, uma das mais baixas, não é, doutor? Uma das mais baixas, exatamente. Exatamente. Então, a razão é que essas pessoas se expuseram, estão se expondo muito mais do que deveriam. A gente não consegue entender o que é um flerte, que a pessoa está namorando com a doença grave e até está namorando com a morte. Se a pessoa vê uma doença grave e se expõe a ela, realmente é muito difícil da gente ter. Certo. Então, com esse problema aí levantado, a gente pode ter aqui em Alagoas um colapso no sistema hospitalar, como acontece hoje, a gente vê no Amazonas, a gente vê Manaus com um problema muito grande, a gente vê Rio de Janeiro, a gente vê a gente, a gente vê a gente, Pernambuco, também passando por muitas dificuldades, já com colapso, já com 90, 95% de ocupação de UTI, de leitos. A gente vê a Amazonas também com problema até de funerários, de enterros, já fazendo enterros coletivos. Então, se continuar, se tem o povo a atender esses isolamentos, a gente pode chegar a ter um colapso aqui em Alagoas? Isso. Isso realmente é uma perspectiva muito provável. Nós estamos na área de saúde com receio imenso que isso possa acontecer, no máximo, nas próximas três semanas. Embora, embora eu aqui já estou obrigado a revelar um fato, não vou, por enquanto eu não tenho autorização da direção da instituição. Mas já tem uma grande instituição de Maceió, do estado de Alagoas, que está estudando, já diante do hospital, está com quase que a totalidade dos seus leitos ocupados por pacientes do Covid-19, essa grande instituição já está se vendo obrigada praticamente a parar de internar pacientes em breve. Porque a questão, Álvaro, não é só você ter o leito hospitalar. O que está acontecendo, é como você informa muito bem, é a falta de equipamento, equipamentos, EPIs, máscara, descapotes, aquela máscara realmente não é essa máscara que a gente usa para sair na rua, é a máscara do hospital, que é aquela máscara que você põe e comparece um astronauta, um de baixo a outro, e principalmente, Álvaro, um dos principais problemas que está nos angustiando no mundo inteiro, que se observou na Europa, na Itália, na Espanha, é a questão do profissional de saúde. Essa instituição que eu estou lhe dizendo, ela tem mais de 100 profissionais de saúde afastados até ontem por terem se contaminado no trabalho. E quando esses profissionais se afastam, eles passam 15, 20 dias, a doença não é brincadeira, quando eles não precisam também ser motivo de internação. Então, esses profissionais, você diz, ah, mas tem muita gente, tem muito médico, tem muito técnico de enfermagem, tem muita enfermeira, não é assim. O pessoal preparado para trabalhar com essa doença, que é uma doença grave, ela exige muito cuidado, muita atenção. Os médicos ficam esgotados para cuidar de um paciente, de dois. Então, quando eles caem acometidos pela doença, os médicos, as enfermeiras, até com enfermagem, maqueiros, até os maqueiros que carregam os pacientes pelos hospitais estão sendo afastados em grande quantidade por estarem adoecendo. Então, de repente, você tem até leito, mas não tem profissional preparado para trabalhar com aquele profissional. Então, a coisa realmente não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, é uma doença muito grave e nós conhecemos, Álvaro, ainda muito pouco dessa doença, inclusive em termos de imunidade, se quem pega a doença vai ter imunidade ou não, e se essa imunidade vai demorar, não é? Se você, mesmo depois de ter a doença, ter voltado para trabalhar, se você está passando e está transmitindo a doença, ainda é um desafio imenso que a ciência, todo dia, eu faço grande parte do dia lendo os grandes centros mundiais de pesquisa, e cada dia você descobre mais alguma coisa dessa doença, que sempre é um desafio. O que a gente descobre é para nos dar, em vez de nos dar mais tranquilidade, nos dar mais temor da doença, mais respeito a essa doença. É, eu acho que os brasileiros, de um modo geral, não acreditaram muito da importância e de quanto poderia atingir. Eu acho que muitas pessoas discredenciaram isso, a gente tem alguns exemplos de autoridades, são exemplos negativos, enquanto que a gente vê os profissionais se esforçando, arriscando as suas vidas para defender a população, tem algumas autoridades que não estão preocupadas. Isso até incentiva as pessoas a irem para a rua sem se cuidar. Então, eu imagino, né, os senhores que são médicos que trabalham nessa área, ter que optar quem vai salvar, quem vai viver e quem não vai viver. Porque em alguns lugares já está chegando nesse patamar, né, doutor Marco Javio? Infelizmente, infelizmente, isso a gente está vendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, ontem, o último levantamento é que tinham 205 pessoas na fila da UTI. Você imagina? 205 pessoas na fila da UTI. UTI não é para ter fila, não é? Dessas 205 pessoas da fila para a UTI no Rio de Janeiro e não tinha leito, os últimos de Volta Redonda tinham se fechado, provavelmente vamos orar muito, vamos pedir muito a Deus, não é? Mas dessas 205 pessoas de ontem, hoje já devem estar bem mais, essa fila deve ter engrossado, provavelmente a metade não vai ter condição de ir, não vai ter tempo para chegar à UTI. em Manaus, em Manaus, as pessoas não estão conseguindo nem chegar ao hospital. Muitas pessoas morrendo em casa. Morrendo em casa, não é? Isso não é ficção, isso não é fantasia, é um pesadelo real que nós estamos vivendo, não é? É um pesadelo, parece um pesadelo, mas é a realidade. e ninguém acredita que tem remédio milagroso, não existe, não existe, o mundo inteiro não achou esse remédio milagroso, se testa muito remédio nos grandes laboratórios internacionais, medicações, inclusive, antiviróticas, que usava esse útero para AIDS e para outras coisas, mas não se chegou a nenhuma poção mágica, são coquetéis que se utilizam de vários remédios nas UTIs, várias drogas antibióticos, inclusive essa hidroxicloroquina que não é milagrosa, a hidroxicloroquina foi utilizada na Itália, na China, na Espanha e não curou ninguém sozinha, não é? Nós temos que ter um respeito real por essa doença e é para ter realmente receio se proteger com o que é disponível pela medicina, que é o isolamento social. Certo. Doutor Marco Javi, inclusive, a gente quando trazia essas notícias, algumas pessoas acusavam a imprensa de terrorismo, isso é um terrorismo que estamos fazendo e hoje a gente vê que não, é realmente uma realidade. Agora, doutor Marco Javi, já que a gente não tem ainda uma vacina, como o senhor acabou de falar, nós não temos um remédio ainda indicado que tenha já a certeza de que a gente vai se curar, qual a grande saída para a população? Qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que estão nos assistindo, né? A gente tem uma faixa aí de três, quatro mil acessos durante esse programa que a gente transmite também para o Limário. Qual é o grande conselho que o senhor dá para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores? Álvaro, repetindo o que você colocou muito bem, não existe vacina, essa vacina pode demorar a chegar ao mercado, não existe meditação milagrosa, então, a medicina no mundo inteiro só tem uma recomendação, a gente entende os problemas econômicos, as necessidades de sobrevivência da população, que a população precisa ter o mínimo de recurso para poder se alimentar, para poder comprar sua medicação, a gente entende que a sobrevivência, as pessoas precisam às vezes fazer coisas para sobreviver no dia a dia, mas só tem uma recomendação da medicina, é o isolamento social, é ficar em casa, agora ficar em casa, Álvaro, não é ir para a boteca para encontrar amigo e tomar cerveja, não é? Não é se reunir com um grupo de amigo na praça e ficar batendo papo próximo um do outro, não é ficar em casa, não é para ir para reunião em grupos de amigos, principalmente em lugares fechados, ficar em casa é ficar na sua residência, na sua família, e se precisar ir para a rua, por algum motivo realmente superior que diz como que diz, ou eu vou, ou eu morro, ou eu vou para a rua resolver isso, não é? Isso para mim, para uma pessoa minha, uma coisa que eu tenho obrigatoriamente, vá com a máscara, bote a máscara, se puder, saia com vidrozinho de álcool gel na mão, quando você sair, abrindo as portas, se não tiver álcool gel, outro álcool, qualquer de 70% que você tenha, saia de casa com vidrozinho de álcool no bolso, e à medida que você for pegando de maçaneta de porta, que você for pegando de alguma coisa, você imediatamente, Álvaro, você, com uma máscara o tempo inteiro, gente, se for obrigado a ir para a rua, né? Toda vez que você pegar uma maçaneta, de uma porta, qualquer coisa que você toque, você lave as mãos logo imediatamente com álcool, se você precisar lavar essa sua saída de casa, que seja indispensável sete, oito vezes pegar em coisa, você lave as mãos sete, oito vezes com álcool, porque esse vírus, ele permanece no papelão 24 horas. Certo, acho que a gente está com algum problema agora na transmissão, produção? Congelou um pouco a imagem aqui do doutor Marcos Javi? Travou lá ou aqui? Ele está ouvindo? Doutor Marcos Javi continua nos ouvindo? Acho que voltamos agora. Sim, estou escutando, sim, Alva, estou escutando. Certo, então, só para a gente concluir, doutor Marcos Javi, a importância que o senhor acabou de colocar das máscaras, né? Então, se, o negócio é o isolamento, agora, se você precisa sair, tem que sair, então, saia usando a máscara. Esse é o grande conselho que o senhor deixa para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores? Perfeitamente, Álvaro. Agora, essa máscara, ela tem que estar lavada, bem lavada com sabão, ela tem que estar limpa, né? num local bem, na casa, um local bem saudável, aí você, quando vai sair, você for obrigado a sair. Não tiver outro jeito, põe a máscara, o tempo inteiro, você vai circular com a máscara, não é? E quando circular, com o álcool na mão, lavando a mão, toda vez que você pegar alguma coisa, você volta para casa, lava imediatamente a máscara, com água e sabão, bem lavado, pintura ela para enxugar, né? Se for, o lugar tiver sol, e for, o lugar limpo, ao alívio, é ótimo que ela enxugue no sol, porque o raio ultravioleta, ele ajuda a matar o vírus, numa situação dessa. E só saia de casa com a máscara se ela estiver limpa. Não use uma máscara duas vezes. Toda vez que você utilizar, você tem que lavá-la bem com água e sabão. Certo. Então, nós estamos conversando com o doutor Marcos Davi, ele que é médico, é oncologista, especialização em radiologia, e está aqui trazendo para todos os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo, esclarecimento sobre o Covid-19. Para encerrar, que conclusão que o senhor gostaria de trazer aí, que mensagem o senhor traria aí para as pessoas que estão nos assistindo? eu vou, uma pequena mensagem, primeiro, um agradecimento à emissora, ao programa Tribuna, não é? e referenciar que você, como outros grandes heróis, grandes soldados dessa luta, dessa guerra, vocês precisam ter o respeito que merecem. a população tem que reconhecer, a população tem que reconhecer, a população tem que reconhecer, em todos vocês, o valor, o grande valor que vocês têm em levar mensagens de verdade, de ciência à população. O trabalho de vocês, Alvaro, é inestimável, é impagável, não existe preço que pague esse trabalho que você está realizando. então as pessoas, para terminar, não estender mais, fiquem em suas casas, porque nós queremos, dentro de algum tempo, nos reencontrarmos, reencontrar todos os nossos parentes, e nós precisamos estarmos todos vivos, para nós voltarmos a abraçar nossos parentes, nossos amigos, isso vai acontecer, mas para isso acontecer, nós precisamos estar todos vivos, não podemos nos arriscar, desnecessariamente, não vamos brincar com esse vírus, e para terminar, escutem, acreditem, valorizem, num grande repórter, num grande cidadão, como é o Alvaro e essa emissora. Muito obrigado para vocês, muita saúde, muita felicidade, muita força. Muito obrigado, doutor Marcos, já vi, nós é que agradecemos, em nome de toda a população aqui da nossa região, a sua participação, e claro, nós teremos outras oportunidades de voltar aqui, com esse assunto, outros assuntos nessa área. Então, muito obrigado pela sua participação, um bom dia. Obrigado. Um abraço. Agora são... Nove horas, nove horas, quatro minutos, nós vamos para um intervalo, só lembrando, a imagem ficou um pouco, lá, eu acho que o telefone do doutor Marcos, não estava um telefone fixo, mas excelente a participação dele, eu sou muito grato, é um médico muito conceituado do nosso estado, e a gente fica muito feliz e grato por ter tido essa oportunidade dele se dispor a conversar e a esclarecer a todos aqueles que nos acompanham. Nove e cinco, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais notícias.